Lava Jato agora. Ah, tô vendo. Tá dentro da Lava Jato agora. Dei tiro pra caralho no Marcos, hein? Dei tiro pra caralho nele. Nice, 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 nice. Só pra eu ficar esperto. Quase que eu matei, mano. Não, tô vendo. Não, tô vendo esse tiro. É de trás da Lava Jato, eu acho. Tu que tá andando? Não, tá parando. Ele tá dentro da Lava Jato lá ainda. O cara que tá andando, ele tá aqui na direita, velho. Nossa, ele tá num... Tá numa posição... Bugado, eu acho, hein? É, ele tá bugado porque eu não vejo ele, mas ele tá atindo isso aí. Mano, o cara tá aqui na direita toda hora se movendo, mano. Eu tô... Se eu... Se não tivesse essas plaquinhas tudo, eu abriria pra matar ele, mas essas plaquinhas vai me fuder, velho. Vai se eu sair daqui. Não sei nem que o Marcos não morreu, mandei um tiro no pescoço dele. Era pra ele tá sem respirar agora. Caído no chão. Tremeu. Ó, ele voltou pra aquela posição lá que ficou do bracinho só. Ai, eu me li. Eu tenho o bracinho dele, eu vou tentar pegar, velho. É, eu vou tentar pegar também, calma aí. Tá muito sem vida, dei muito tiro no bracinho dele, velho. Matei, 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 matei.